Olá, hoje temos um assunto muito sério. Os trabalhadores brasileiros vêm perdendo parte do seu salário há muito tempo. Esse dinheiro, que deveria estar fortalecendo o orçamento de milhões de famílias, está indo para as mãos do INSS ou dos regimes próprios de Previdência. A boa notícia é que uma parcela significativa pode ser recuperada. Quer entender que dinheiro é esse? E como recuperar? O salário do trabalhador é a soma de diversas verbas que resultam no valor total que será recebido a cada mês. No fechamento desse valor, o empregador é obrigado a retirar uma fatia, geralmente entre 8% e 11%, e que será repassada ao INSS ou ao regime próprio de Previdência. No entanto, o Supremo Tribunal Federal decidiu que esses descontos só podem ocorrer em parcelas que atendam a certos requisitos, como, por exemplo, serem levadas para a aposentadoria. Infelizmente, diversas parcelas indevidas vêm sendo descontadas do salário dos trabalhadores. Para recuperar seu dinheiro, é necessária uma ação na justiça. Mas, pelos custos envolvidos, o único caminho viável para o trabalhador buscar o seu direito é a ação coletiva, que garante os mesmos resultados com um custo muito menor. Assim, o sindicato, que é o representante legítimo da sua categoria, é o caminho certo para o sucesso dessa ação. Principalmente se ele conta com a parceria da Sindicatos Online, que divulga o processo, viabiliza as adesões e, ao final, faz todos os cálculos individuais, apresentando a cada trabalhador o valor exato que tem a receber. Estamos falando da oportunidade concreta de recuperar um dinheiro descontado indevidamente de milhões de trabalhadores. Um dinheiro que pode contribuir na qualidade de vida de muitas famílias brasileiras e é capaz de aquecer a economia não apenas de uma cidade ou região, mas do país inteiro. Uma oportunidade como essa ninguém pode perder. Procure o sindicato e vamos juntos nessa luta.